Música O processo de Rosa Grilho e Antônio Joaquim, acusados pelo Ministério Público da coautoria do homicídio do triatleta Luiz Grilo, marido da Arguida, segue diretamente para julgamento, uma vez que as defesas prescindiram da fase de instrução. Contactados pela agência Lusa, Tânia Reis e Ricardo Serrano Vieira, advogados de Rosa Grilho e de Antônio Joaquim, respectivamente, anunciaram que não vão requerer a abertura de instrução, fase facultativa, em que um juiz de instrução criminal decide se o processo segue e em que moldes para julgamento. Ricardo Serrano Vieira adiantou que o seu constituinte vai falar em julgamento que irá decorrer no Tribunal de Loures, enquanto Tânia Reis disse ainda não saber se a sua cliente também irá prestar declarações. Rosa Grilho e Antônio Joaquim estão acusados em coautoria dos crimes de homicídio qualificado agravado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. Encontram-se em prisão preventiva desde 29 de setembro do ano passado. Na acusação, o Ministério Público pede que os arguidos sejam julgados por um tribunal de júri e defende que seja aplicada a Rosa Grilho a pena acessória da declaração de indignidade sucessória, e a Antônio Joaquim a pena acessória de suspensão de exercício de funções públicas. O próximo passo será a seleção dos jurados, o que levará ainda algum tempo até que o julgamento comece. O Ministério Público atribui a Antônio Joaquim a autoria do disparo sobre o Luiz Grilho na presença de Rosa Grilho, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes, na casa do casal, na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa. Para assim poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima, 500 mil euros em indenizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias titulados por Luiz Grilho, além da habitação. O despacho de acusação do Ministério Público, divulgado pela Lusa em 26 de março, conta que em 15 de julho de 2018, os dois arguidos de 43 anos, após trocarem 22 mensagens escritas em 3 minutos, combinando os últimos detalhes relativo aos planos por ambos delineado para tirar a vida de Luiz Grilho, acordaram desligar os respectivos telemóveis. Numa hora não apurada, mas entre essa noite e amanhã do dia seguinte, em execução do plano comum, que já haviam acordado há pelo menos sete semanas, Antônio Joaquim, na posse de uma arma de fogo municiada, dirigiu-se à habitação onde residiam Luiz Grilho e Rosa Grilho, na localidade das Cachoeiras. A acusação relata que o arguido entrou na residência com o conhecimento da arguida e que ambos se dirigiram ao quarto dos hóspedes, localizado no primeiro andar, onde se encontrava Luiz Grilho, a dormir. No dia seguinte, após a morte do triatleta, Antônio Joaquim começou a frequentar a casa de Rosa Grilho, não obstante estarem em curso dirigências tendentes à localização do paradeiro de Luiz Grilho, por familiares, amigos e autoridades policiais, segundo a acusação. O corpo foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, mais de um mês após o desaparecimento, a cerca de 160 quilômetros da sua casa, na zona de Benavila, Conselho de Aves, distrito de Porto Alegre. O Ministério Público, em representação do filho menor de Rosa Grilho e do triatleta, apresentou um pedido de indenização civil em 100 mil euros contra a arguida e Antônio Joaquim. O Ministério Público, em representação do filho menor de Rosa Grilho e do triatleta, apresentou um pedido de indenização civil de 100 mil euros contra a arguida e Antônio Joaquim. O Ministério Público, em representação do filho menor de Rosa Grilho e do triatleta,